Eles se formaram no ano de 1974, de lá pra cá, se viram pouquíssimas vezes. Essa aqui é o único registro que tem daquela turma de 109 alunos que concluíram o curso de medicina na UFRN. Aqui você consegue ver algumas pessoas que inclusive vão estar hoje aqui nessa festa de confraternização, nesse reencontro. Eu aqui agora, claro, não poderia deixar de estar nesse momento único de cada um. Nós estamos aqui na Associação Atlética Banco do Brasil e vamos mostrar o reencontro da turma de 1974. O tempo passou, claro que passou, mas ninguém conseguiu esquecer aquelas coisas boas que aconteceram justamente na universidade, os corredores, os bate-papos. É justamente isso que eles vão fazer agora. E eles estão acabando de chegar. Eles já começam, os convidados principais já começam a chegar aqui na Associação Atlética Banco do Brasil. E é claro, reviver grandes momentos, porque ninguém conseguiu esquecer aquele tempo bonito que foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Botar o papo em dia, é claro, saber onde é que eles andam. Porque daquela turma de 109 alunos de formados, dois, Deus já levou, já faleceram dois, justamente. Mas ainda ficaram os demais, 107. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, me parece que são 90, né, que estão trabalhando aqui, 90. Distribuídos entre Natal e o interior do estado. E os demais foram... Para os outros estados, Rio de Janeiro, Brasília, Rio Grande do Sul, certo? Pernambuco, deve ter algum, mas Manaus, certo? Mas a maioria estão aqui, realmente. Vocês sentem a necessidade de reviver aqueles tempos bons? Estamos conseguindo, é. Todos os mundos estão presentes nessa festa? Se estiverem todos, provavelmente 76. Olha, o interessante é o seguinte, que começou a ser passado um vídeo com as fotos, inclusive, e eles já começaram a ficar aqui em frente ao vídeo. Pode começar com eles. Não me diga uma coisa, vem cá, vem cá. É que eu estou na comissão de recepção, eu estou falando uma coisa. Quem é quem aqui? Me explica. Ah, quem é quem aí? Estão todos aí. Você está nesse meio aí? Estou no canto de lá, em cima, tá? Mostra aqui você, vem cá. Como é seu nome? João Batista. João Batista. É o João Batista, você estava nessa foto. Você foi aonde, João? Essa aí foi uma discussão que a turma fez ao Rio de Janeiro. Ah, foi? Em janeiro de 1970. Eu estou aqui, nesse canto de setembro. Bom, essa foi uma discussão que a turma fez em janeiro de 1970, durante o Curúcio ainda, né? No meio ao Curúcio, fizemos Salvador, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Mas que turma, né, professora? Formidável. Muito boa mesmo. Você queria guardar grandes recordações? Ah, sim, com certeza. Algum fato, assim, interessante que a senhora que passou e a senhora guardou consigo? É, as brincadeiras da turma e durante uma excursão em que houve vários apelidos, né, entre a turma e marcou muito aquela música de Roberto Carlos, detalhes, que a turma todinha gostava, né, cantava, brincava muito. Era o sucesso do momento era o Roberto Carlos. Era o sucesso do momento, foi em 71, exatamente. Novo e guarda, aquela... Janeiro de 71. Dantar, cantar, ouvir atentamente as músicas que fizeram sucesso naquela época, é claro, que é um grande programa. É, justamente, isso que está acontecendo aqui, inclusive, vocês podem observar que eles conseguem voltar no tempo através da música. A imagem de Nelson Soares, apoio técnico do José 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 Pedro Gilson Moura, aqui e agora.